Fala pessoal, muito boa noite, olha o Arthur aí, muito boa noite a todos, vamos começando mais uma sala live, boa noite Vini Esteves, é isso aí Douglas, muito boa noite a todos, Flávio, Minoro, muito boa noite, Cinsato, é isso aí Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sala live, começando a live mais aguardada da semana Só para avisar todo mundo que participa aqui toda semana, que já vem acompanhando esse trabalho todas as semanas A gente não para, não tem nenhuma semana que a gente não deixa de fazer a sala live, nossa live semanal Para falar um pouco do cenário econômico, independente se você está começando agora Se você já tem muito conhecimento em investimentos, em economia, a live é para todos, aberta para todo mundo Acessível para todo mundo, só precisa ter o Instagram aqui, acessar o Instagram Depois a gente também está pensando, a gente colocar também no YouTube, depois gravado na segunda, na terça-feira E só quando a gente tem feriado na segunda-feira, porque a sala live é o começo de toda semana Então a gente sempre quando tem feriado na segunda, a gente deixa para fazer na segunda-feira Mas o horário normal da sala live é sempre aos domingos, nas 9h30 da noite, 9h30 da noite 21h30, nessa segunda-feira, sempre quando tem feriado na segunda, a gente começa na segunda-feira Sempre acompanhando também a agenda da B3, da Bolsa daqui de São Paulo, do Brasil Então boa noite a todos, o Marcelo na Real, muito boa noite Marcelo, também não deixe de seguir o Marcelo na Real E depois a gente vai falar aqui um pouco de tudo, hoje a gente tem uma live muito especial Um convidado muito especial, eu vou chamar ele daqui a pouquinho Que é o grande mestre Paul Williams, ele vai falar um pouco da metodologia Para quem a gente tem um trabalho junto, a gente vai falar um pouco das novidades Ele também vai falar um pouco das novidades, da metodologia que ele usa Mas antes a gente vai falar um pouco do balanço do que foi o mês de outubro E o que esperar para o mês de novembro Um mês muito volátil, acabou trazendo no finalzinho do mês aí Uma queda para o Ibovespa, mas ainda com boas perspectivas Então independente se você já conhece tudo de Bolsa, de ações, de investimentos A gente vai falar hoje de todos os investimentos Como é que foi o desempenho do mês de outubro E o que esperar para o mês de novembro, tá bom? Avisa a todo mundo aí que a gente está começando a nossa Sara Live E principalmente para quem não conhece a Sara Live, está começando a Sara Live agora Seja muito bem-vindo Lembrando aqui que a gente sempre vai valorizar muito a qualidade da informação A gente vai trazer e a gente está cercado de ótimos profissionais Melhores profissionais do mercado de investimentos E também a gente sempre vai respeitar muito a ética dos investimentos Muito a ética dos negócios É isso que a gente respeita muito aqui Tanto na Sara Invest como lá na BMC E também 100% independente, tá? Então se vocês têm algum produto aqui que seja bom para você Mas que não necessariamente seja bom Ou não seja indicado pela sua corretora, pelo seu banco Fala com a gente aqui A gente sempre vai tentar passar a melhor informação para você, tá? E lembrando também que todo dia eu estou lá na bancada da BMC News Se você não se cadastrou ainda é só se cadastrar a BMC News no canal do YouTube Ao vivo A maior TV do mercado financeiro com todas as informações também para todo mundo Com os melhores profissionais de investimento do mercado inteiro De todos os bancos, todas as corretoras Todas as manhãs da 9h45 até meio-dia Eu estou lá na bancada debatendo os principais assuntos do dia, tá? E toda sexta-feira tem o BMC Talks que é o meu programa exclusivo Toda sexta-feira às 2h da tarde lá na BMC Onde a gente entrevista, a gente bate um papo com os maiores executivos do país, tá? Presidentes de empresas, executivos, gestores, analistas, estrategistas Que realmente fazem a diferença Na semana passada, nessa última sexta-feira Eu bati um papo com o Luiz Nunes Que é um gestor de um dos melhores fundos de ações do país Lembrando, esse fundo não está disponível em todas as plataformas Estão indo para diversas plataformas Mas pode ser que no seu banco, na sua corretora, ainda não tenha Então é importante cobrar também na sua corretora Porque eles estão indo muito bem Eu bati um papo com ele sobre estratégia O que ele pensa do final de ano O que ele pensa em 2021 Algumas ações Vale muito a pena você passar lá e dar uma olhada Um bate-papo muito legal Lembrando, os melhores fundos de ações em 2021 É o time da Forpos Capital Eu bati um papo com o gestor Com o Luiz Nunes nessa sexta-feira, tá bom? Bom, deixa eu só passar um recado aqui Um dos assuntos que a gente falou muito nessa última semana principalmente A gente falou muito sobre volatilidade Sobre grandes oscilações na sua carteira de investimento Lá na Sala Invest a gente tem um segmento Chama-se segmento private Onde a gente atende os clientes individualmente E um dos principais assuntos lá no nosso segmento private O que foi? Como se proteger? A gente alertou, a gente veio alertando Reduzir um pouco a volatilidade das carteiras de ações Reduzir, proteger um pouco Via opções, via estratégia com opções Ou via realmente fazer uma alocação mais diversificada Esse foi o grande assunto que a gente conversou lá no segmento private da Sala Invest Se você quiser conhecer mais sobre segmento É um segmento totalmente individualizado Totalmente customizado É só mandar um e-mail para contato.salainvest.com.br Tá bom? Então é o nosso segmento private totalmente individualizado Nesse segmento, nessa semana O principal assunto foi a proteção das carteiras de investimento Por quê? Como é que terminou o Ibovespa nessa Deixa eu ver se eu tenho aqui O desempenho do Ibovespa nesse mês O Ibovespa acabou caindo 0,69% Fechou cotado a 93.952 pontos nesse mês de outubro E no ano ainda acumula uma queda de quase 20% O Ibovespa vem caindo 18,76% E caindo 13% no acumulado de 12 meses Vamos falar aqui de alguns outros investimentos Se você tiver ações, renda fixa, enfim Como é que foi, por exemplo Vamos pegar aqui o dólar Nesse mês O dólar, de novo, a gente veio alertando Eu falo muito lá na BMC News Vem subindo Subiu nesse mês de outubro 2,32% E nesse ano de 2020 O dólar se valoriza 43,20% em relação ao real 43% em relação ao real Subiu 2,32% somente nesse mês De outubro Ao que fazer com o dólar Sempre pensa numa alocação Sempre pensa na estratégia A gente já está falando de dólar Desde o começo do ano E desde o começo do ano Ele vem funcionando como uma estratégia Mesmo lá no projeto de small caps exponenciais A gente vem falando de opções De diversificação e também proteção via dólar De novo, se tem dúvida Se quiser conhecer mais Manda um e-mail para a gente Principalmente no segmento private A gente vai atendendo a todo mundo individualmente Ou nos projetos small caps exponenciais A gente também fala de outras alocações Além de ações Principalmente para diversificação Isso a gente vem falando desde fevereiro A gente vem falando também de diversificação via dólar Outro índice aqui Que ainda não fechou Mas basicamente Os fundos multimercados foram muito bem Nesse mês de outubro Isso aqui a gente não tem ainda o fechamento do mês Que é um índice da Anbima Mas em média os fundos multimercados Estavam com performance 0,95% Nesse mês de outubro E acumulando 0,98% de retorno no ano Os fundos multimercados ainda estão bem machucados Outro indicador Se você tem título público Tem um indicador da Anbima Também chama-se IMA-B Subiu 0,21% Um pouquinho melhor do que o CDI nesse mês E acumula ainda queda nesse ano Retorno negativo Os títulos públicos Atrelados à inflação Retorno negativo nesse ano Vamos pegar outro aqui Por exemplo O ouro voltou a subir O ouro subiu 2,37% E o ouro em reais Sobe 70,24% Sendo o melhor investimento Nesse ano de 2020 O S&P 500 caiu nesse mês De outubro Caiu 2,77% Mas apresenta retorno positivo Nesse ano de 2020 Tá bom? Depois amanhã Lá no BBC News A gente comenta mais o desempenho O que esperar para esse mês Esse mês de novembro Deve ser um mês ainda bastante volátil Lembrando que a gente não espera Nenhuma grande resolução De reformas aqui no Brasil Vai ser o grande assunto agora Nessa semana As eleições americanas Mas isso pode trazer Alguma volatilidade Já que as eleições Podem ser contestadas A gente tem uma incerteza Em relação ao resultado Essa volatilidade Que a gente viu No final desse mês de outubro Pode continuar Ah Marco Mas e se cair O Saravalho Se cair Se tiver uma queda muito forte Se tiver uma queda muito forte No mês de novembro E dezembro Eu acho que vai abrir Uma bela Uma belíssima oportunidade Onde ver o BMC Sempre pelo canal da BMC No YouTube Tá aqui É só você cadastrar lá Em breve a gente vai ter Um portal A gente vai chegar Na TV mesmo Fechada Mas por enquanto A gente está passando No canal do YouTube Tá bom Então é só procurar BMIC News Então se tiver Uma grande volatilidade No mês de novembro E dezembro Eu acho que vai abrir Uma belíssima oportunidade Para quem quiser Se posicionar Olhando para longo prazo E para o ano de 2021 Então muita atenção Eu espero que tenha Oscilações Mas não espero Grandes quedas Ah Marco Mas e se cair 10% Se cair 10% Por exemplo O S&P 500 Eu acho que vai abrir Uma belíssima oportunidade De investimentos Para quem pensa Principalmente No mercado americano E para quem está pensando No médio e longo prazo Então muita atenção Para esse mês de novembro Que deve ser um mês Relativamente parecido Com o que foi O mês de outubro Em termos de rentabilidade Em termos de performance Os principais ativos Ainda muitas incertezas No ar Segundo a onda do Covid Eleições americanas As reformas aqui no Brasil Que não andam Então a gente tem Um cenário bastante desafiador Muitas incertezas Esse é o cenário Que deve postergar Para novembro Mas ao mesmo tempo Se cair muito forte E vão abrir belíssimas Oportunidades Para aumentar a posição Ou para entrar Em alguns papéis Muito atenção A essas oportunidades Então lembrando Já já o Gol está aí Eu combinei com ele Ele está se preparando Está se maquiando Nesse momento E já já a gente Vai falar um pouco disso Mas falando um pouco Eu tenho Uma planilha aqui Das eleições americanas Depois eu mando Para todo mundo No Telegram Mas ao longo Dessa semana A gente vai conversar Muito lá na BMC News Numa programação Especial Falando aqui Da agenda econômica Dessa semana Essa semana Tem uma agenda Bastante intensa Mas o mercado Não deve dar Muita bola Para agenda econômica Essa semana Falando para trading Daqui a pouco A gente vai falar Com o Bo sobre isso A gente talvez Os melhores dias Para trading Seja de terça-feira Para De terça Para quarta-feira Ou seja De amanhã Para quarta-feira Um dos melhores dias Para trade Amanhã sai a ata Do Copom Do Banco Central Sinalizando que Deve manter A taxa de juros Nesse patapá Por muito tempo Mas Lendo ali As entrelinhas Tem a possibilidade De até mesmo Do Banco Central Deixar uma porta aberta Para se possível Realmente ainda Cair os juros Antes de subir Essa é a leitura Que a gente deve ter Na ata do Copom Do Banco Central Amanhã Vai ser divulgada Amanhã Às 8 horas da manhã E nessa sexta-feira A gente tem Índice de inflação Aqui no Brasil A gente tem outros indicadores Principalmente A gente tem o relatório De emprego Nos Estados Unidos Que é o indicador Mais importante Na conjuntura atual E ele deve vir Muita atenção Se você está olhando Para trade Muita atenção Esse número Tem vindo bom Mas ele tem vindo Abaixo das expectativas Nos últimos momentos Quando que ele sai? Sexta-feira Às 10h30 da manhã Às vezes você está lá Operando Você tem uma ação Você não sabe Por que ele está Oscilando tanto Esse é um indicador Muito importante É um indicador Chama-se Payroll É um indicador De relatório de emprego Nos Estados Unidos E na nossa leitura Lá na Sala Invest Ele deve vir bom Mas ele deve vir Um pouco abaixo Do que foi o mês passado No mês anterior Isso pode trazer Um pouquinho De oscilação Então muito cuidado Com sexta-feira Nas últimos resultados Muito investidor Muito trader Sai machucado Porque não acompanha Esse indicador Então toda sexta-feira Quando sai esse indicador 10h30 da manhã Na sexta-feira Esse indicador É muito importante Na nossa leitura Pode vir um pouquinho Abaixo da expectativa E um pouco abaixo Do que foi o mês passado Então O dia mais importante Aqui Fora eleições americanas O dia mais importante Dessa semana Sexta-feira Isso aqui é muito importante Então Basicamente Muita gente falando Sobre BDRs Aqui na Bolsa Brasileira Lembrando pessoal Que lá na BMC News Toda sexta-feira Tem o estrategista-chefe Da Avenue Que é o Will Ele fala sobre investimentos No exterior Para a gente Na Sala Invest Faz todo sentido Manter os investimentos No exterior Ter a diversificação Mas BDR pessoal É muita propaganda É muito marketing Para a gente Ainda não vale a pena Para a gente Ainda tem Alguns benefícios Ou seja É mais caro É mais custoso Tem alguns benefícios Maiores ainda Para investir no exterior Do que o BDR Ainda é fácil Investir no exterior Está cada vez mais fácil Você pode acessar Ter uma conta lá fora Operar outros mercados Você tem mais opções Então BDR Estão fazendo muito barulho É legal É uma notícia muito boa A gente está gostando A gente está recomendando No breve a gente vai ter Novidade sobre BDRs Mas ainda Não é vantajoso Ou seja Entre benefícios E pontos negativos A gente tem ainda Mais benefícios Investir no exterior Do que investir diretamente Aqui no BDR A gente gosta É bom A gente agradece E está evoluindo Mas ainda tem alguns pontos Para melhorar Então esse é o resumo Da obra Então se você receber Da sua corretora Lembrando Nossa opinião É 100% independente Recebeu da sua corretora Do seu banco Invista em BDRs Isso é propaganda deles Para fazer Levantar dinheiro Você operar nesse mercado Está com dúvida Manda para a gente Manda num direct Se você faz parte Dos projetos Não quer exponenciais A gente responde Se possível Na hora Mais breve possível E a gente passa para vocês Pessoal A gente vai passar sempre O que é melhor Para vocês Não necessariamente O melhor para a sua corretora Para o seu banco A nossa visão aqui É sempre Mais independente Então vamos aqui Direto para o gráfico Da semana Pessoal Olha esse gráfico Da semana Eu vou dar um zoom Aqui Para vocês verem O que está acontecendo A gente tem agora As ações chinesas As ações chinesas Como melhor investimento Depois eu posso mandar Esse gráfico aqui Para vocês Como melhor investimento No mundo Nesse ano De 2020 Tem um índice Que se chama MSI Da China Um índice mundial Global Ultrapassou A Nasdaq Que é o índice Americano Das ações Principalmente De tecnologia E agora Acumula Até fechamentos Desta feira Valorização De 23% Então é por isso Que você precisa Ter uma diversificação Na sua carteira Uma proteção Procurar Outros mercados Que tenham Menos relação Com o Brasil Então quem sobe Mais no mundo Esse ano MSI China Acabou de ultrapassar Os Estados Unidos E sobe 23% É o melhor investimento No ano Segundo Aí sim A bolsa americana Eletrônica Nasdaq Subindo 22% Depois tem outros indicadores E quem adivinha Quem é o pior do ano Vocês acham que mudou Alguma coisa O pior do ano Continua sendo O Vocês lembram Quem que é O pior do ano A gente tem aqui Deixa eu deixar Aqui na tela É O pior do ano MSI Brasil O Rogério Falando Que tem ETF Chinês Muito legal É Excelente É isso que você tem que Ter mesmo Parabéns Diversificação Proteção Na sua carteira Seja via opções Seja via diversificação Mas precisa muito De diversificação Pior índice Esse ano Ainda continua Sendo Brasil MSI Brasil Com menos 42% De queda Marco Mas o Ibovespa Está caindo 18% Esse é o índice Global Esse é o índice Em dólar Então tem o desempenho É uma outra cesta De ações Além disso Você tem a desvalorização Da nossa moeda Ou seja Nós estamos ficando Mais pobre Nós somos ainda O pior retorno Nesse ano No mundo Então muita atenção Para esse indicador E basicamente Pessoal Vamos falar aqui Só para a gente Passar rapidinho Segundo tempo Daqui a pouquinho A gente vai falar Sobre Fundos imobiliários A carteira Sarafis Está indo muito bem A gente vai passar Como foi o retorno Dela no mês de outubro Está indo muito bem Você precisa conhecer Se você não conhece Fundo imobiliário ainda De novo Pouca gente fala De fundo imobiliário Por quê? Porque em muito lugar A corretagem é zero Então ou seja Você não dá dinheiro Para a corretora Teoricamente Então a corretora Não se sente estimulada E acaba falando pouco Desse investimento Mas a gente fala Porque é um belíssimo investimento Vale a pena conhecer Já tem mais de cerca De um milhão de pessoas Que investem em fundos imobiliários No Brasil Mas vamos falar aqui Um pouco sobre O Sara Options O Sara Options Fazendo um balanço Do que foi o mês de outubro Para quem está no Sara Options Resumo de calls A gente passou 102 calls Nesse mês de outubro Sendo tanto calls Recomendação de compra Opção de compra Como opções de venda Como puts Foram quase 50% De retornos positivos Do dia A gente fala aqui Quando a gente acerta Quando a gente erra A gente teve quase cerca De 50% de retornos positivos Quando a gente pega No Entraday Se a gente calcula Na semana Porque depende muito Da metodologia Que você calcula Foram 70% De retornos positivos Então a gente passou 102 calls Nesse mês de outubro Sendo intercalado Entre calls e puts Cerca de 50% De retorno positivo No dia E 70% De retorno positivo Na semana Qual que foi A rentabilidade média Nesse mês De outubro Por call Retorno diário De 6% Diário Então como que é calculado isso Abertura e fechamento Por mais que pareça errado E a gente está tentando Melhorar a nossa Metodologia de cálculo Mas calculando no dia 6% de retorno Na semana 35% de retorno Foram a rentabilidade Média dos calls Ou seja Teve call que deu 100, 150% Teve call que deu Negativo E isso calculando Todos os calls Do mês de outubro No Sara Options Então Deixa eu só passar aqui Então o que a gente tem Selecionou para essa noite Para essa noite Eu selecionei dois Eu vou passar um aqui Na tela Para vocês verem A gente tem Cirela Está todo mundo conseguindo ver aí Cirela K247 E JBS S L221 Então vamos lá para cá Cirela K247 Qual que é o strike 2474 Fechou na semana passada 0,27 Aqui o preço máximo De entrada Vocês conseguem ver Sugerido pelo nosso Sistema 0,30 centavos 30 centavos Com saída 0,34 centavos Para o moderado Metade da posição E sai a 0,41 centavos De novo Se você não conhece opções É importante conhecer Muito o mercado de opções Antes De operar Faça um curso Amarco Estou com dúvida no curso Se esse professor é bom Se você confia Manda para mim Eu dou ok Não, esse cara eu confio Esse eu gosto Eu não gosto Tem muita gente boa Tem muita gente ruim Por aí Muito cuidado Mas é importante conhecer E depois a gente tem JBS SL221 Não está aqui na tela Então vou só falar para vocês Fechou a 0,38 centavos Entrada máxima 0,43 centavos JBS SL21 Lembrando Que uma é agora Para vencimento Nesse mês Ou seja, novembro E a JBS É para vencimento Em dezembro Então se você está viajando No que eu estou falando aqui Não está entendendo nada É importante Fazer um curso Conhecer o mercado de opções Para você E sempre Estar mais confortável Nessas decisões Então JBS SL221 Strike é 22 e 21 Tá bom? Então É isso aí Olha o professor Cabral Uma das maiores referências Em derivativos Para mim Uma das maiores referências Se não for A maior referência do país É muito importante Então por exemplo Se você não Conhece o mercado Se você quer uma boa referência Procura lá Alexandre Cabral 71 Você vai ter sempre Uma boa referência Em economia e finanças Mas principalmente Em derivativos Então só para a gente Terminar aqui pessoal A nossa Bate-papo Que eu estava devendo Para hoje A gente tem aqui Aí eu falei Eu coloquei no Twitter E coloquei em outras redes sociais Falei pessoal Tem várias ações Que vão distribuir Dividendos Mais de 10% No ano que vem Isso independente Do número Se for 8 9 10 12 Independente Se o número For por exemplo 6 5 Já é um número Muito alto Muito forte Se a gente trabalhar Com a Selic Com a renda fixa Mantendo 2% de retorno Você tem uma ação Que vai te pagar 4, 5% Um potencial De valorização É um número Muito alto Então esse número Que você tem que ter Na cabeça Você tem uma empresa Que tem uma projeção Não histórica Uma projeção De te pagar 5, 6, 8, 10% De retorno Somente através Dividendos É um retorno Muito alto E sempre quando tem Essas oscilações Do mercado É aí que surgem As grandes oportunidades Então tem a ação Por exemplo Há 2, 3 semanas atrás Estava com uma projeção Maior E agora Porque a ação caiu Essa projeção Aumenta Então tem que Tomar cuidado Com esse movimento A queda é ruim Mas se você está olhando Para longo prazo É agora Que abrem ações Que pode distribuir 7, 8, 9, 10, 12, 15% De dividendos Para o ano de 2021 Então eu coloquei Aqui na tela Está todo mundo vendo Aqui Depois eu disponibilizo O pessoal Do Projeto de Small Caps Já recebeu Em primeira mão Essa lista aqui Lá da Sara Invest Das nossas projeções Então aqui tem projeções Nossa e também Alguns números Consenso de mercado Então a primeira lista Ali Talvez a gente tenha Uma releitura Aqui Uma atualização Dessa projeção Mas Sanepar Está se destacando Com 12% Segundo os nossos números Aqui tem números Tanto da Sara Invest Como alguns números Do consenso de mercado O Fábio lembrou aqui Por exemplo Enate Aqui não estão Todas as ações Aqui a gente fez Uma seleção de ações Algumas ações Mais líquidas Mais conhecidas Mas tem Small Caps Sim Que tem uma projeção Também tão boa Até melhor do que essas Então a gente Sempre quando tiver A oportunidade A gente avisa Todo mundo do projeto Quando a gente tiver Os números As nossas projeções Mas a gente fez Uma seleção aqui Das ações mais conhecidas Mais líquidas E que tem se destacado Olhando para 2021 Ou seja A expectativa Se você comprar hoje Quanto que a gente espera Que você vai ter de retorno Somente através de dividendos Nessas ações Daqui a 12 meses Então o Sanepar Se destaca hoje Com 12% Depois vem Alupar Alup 11 Com 11.5 E destaque para Vale Vale 3 11.2 Tem gente Tem alguns analistas Falando que a Vale Pode subir mais de 15% De dividendos No ano que vem A gente está com uma projeção Um pouco mais conservadora Do mercado Mas ainda é um número Muito forte Depois vem Braskem Tomar cuidado com Braskem Que é uma ação Um pouco mais volátil Projeção de 10.2% E por fim Taesa 10% Tem outras ações Depois a gente deixa aqui Manda por e-mail Deixa no Telegram Mas a gente tem ASTT CPFL Vivo Cirela Que a gente acabou de falar Banrisul E ENDE Terminam a nossa lista Então todas elas Estribuindo 2, 3, 4 vezes Pelo menos O retorno esperado Da renda fixa Para o ano que vem Gustavo Depois eu vou anotar Que BB Seguridade Não está na nossa lista Também a gente procurou Aqui somar um pouco De dividendos Com possibilidade De ganho de capital De potencial de valorização Mas BB Seguridade Usualmente Entra nessa lista Então possivelmente Semana que vem Daqui a um mês A gente vai atualizar E talvez entre sim BB Seguridade Mas por enquanto Não Até porque tem Algumas empresas Que a gente está Passando um processo De atualização Quando a gente está Atualizando os números A gente prefere suspender Ou não publicar Nossas projeções Depois a gente projeta E manda aqui Para todo mundo Então É isso que eu queria Falar aqui para vocês Então vamos ver Se tem algum recado Aqui Os bancos Machado Os bancos Eles são bons Eles estão nessa lista Só que eles estão Provavelmente Numa lista Um pouquinho abaixo Desses números Nas nossas projeções Os bancos Os grandes bancos Rodam aí na casa Entre 4% e 6% Mais próximo de 5% 6% Os grandes bancos Para o ano que vem Então Talvez Dependendo Lógico Da sua projeção De lucro De resultado Mas hoje As nossas projeções De bancos São muito boas São saudáveis Mas um pouquinho abaixo Dessa lista aqui E lembrando também Só para a gente passar O último recado De novo Na semana que vem Até me pediram Pelo direct Acho que foi hoje Me pediram ontem Esse final de semana Me falaram assim Marco Me fala uma ação Por exemplo Que você compraria hoje Para você ficar Nos próximos 3 anos Nos próximos 5 anos Qual que seria essa ação Ou seja Uma ação que tem Previsibilidade Tem potencial de valorização Tem crescimento Tem pouco risco Inerente ao negócio Enfim Então semana que vem Minha promessa aqui O Saracol Da semana que vem Vai ser a ação Que o Saravale Vai carregar Nos próximos 3 anos Na verdade Depois eu posso Fazer um spoiler Já Mas é uma empresa Que a gente gosta Eu já escolhi Esse papel Eu vou passar aqui Para todo mundo Então na semana que vem Eu vou passar Espero que esse papel Não suba tanto Está num ponto Muito bom de entrada A gente já falou Um pouco ali No projeto Qualquer exponenciais Essa semana A gente foi falando Papéis Que a gente está ficando Mais confortável Que está aparecendo Algumas simetrias Lá no projeto E esse foi um deles Que a gente falou Depois amanhã Eu vou reforçar Com o projeto Qualquer exponenciais E no domingo Eu falo aqui Para todo mundo Que papel que é esse Que eu carrego Já há muito tempo E que eu carregaria Por mais 3, 5 anos Com grande conforto Ou seja Tem potencial de valorização Tem previsibilidade Independência Se o Brasil vai crescer Ou não Acho que é um papel Muito bom para carregar Então esse é um exercício Bacana para cada um fazer Para identificar O seu perfil Tá bom Então Depois Semana que vem Esse vai ser o saracol Principal da semana que vem Beleza pessoal Então Depois a gente vai comentar Também os resultados Lembra que sempre A gente está ali na BMC Também todos os dias Das manhãs Comentando resultados Enfim Outros pontos Algum fato relevante Todo dia Das 9h45 até meio dia Ao vivo Lá no BMC News E toda sexta-feira Lá no BMC Top Se eu estou falando Com grandes executivos Do país Beleza É isso aí pessoal Então agora Eu vou Em qualquer dúvida Sempre que tiver Qualquer dúvida Sobre o segmento Private da Sara Invest Sobre alguma dúvida Pode mandar e-mail Para contato Sarainvest.com.br Para quem está participando Por exemplo Do nosso programa De Summer Job A gente deve dar o feedback Todos os feedbacks Até o final dessa semana E provavelmente Começar ou na semana que vem Ou daqui duas semanas Já essa nova turma Que foi aprovada Para participar do Summer Job Então a gente já selecionou Os currículos Quase todos Já estão na segunda fase Então até o final Dessa semana A gente deve Passar o feedback Para todo mundo Que está participando Do Summer Job Tá bom pessoal Então é isso aí Obrigado aí O Vini Esteves Muito boa noite E agora Eu vou chamar O Bo Williams Que para mim É um dos maiores referências Do mercado Para quem acompanha A gente já faz O trabalho junto Só que agora A gente tem mais novidades A gente está realmente Trazendo muito Essa experiência Porque realmente É muito legal Saber que o Bo É um dos grandes Professores Mestres de grandes Analistas Trades do Brasil Eu queria que vocês Conhecessem mais Da metodologia dele E também das novidades Que vem por aí Então vou chamar ele Aqui para a gente Bater um papo É isso aí E a gente Depois Tira todas as dúvidas Com ele Depois do segundo tempo A gente fala sobre Fundos imobiliários Deixa eu ver Se eu consigo Achar ele aqui Olha ele aí Se não é ele Quem que é Estamos aqui Está aí na Sempre na sala Da NASA Como é que você está Marco Estou bem melhor Agora Com a sua chegada Está escritando bem Tudo bem Com o volume Tudo perfeito Bem melhor agora Muito obrigado Pelo convite Acabei de voltar Do sítio Sabe o que eu estava Fazendo hoje Socando terra A gente está fazendo Uma parede De taipa Cara Eu ia te falar Os meus pedreiros São fortes Esse cara Que eu tentei Acompanhar Aí não conseguia Os caras São fortes demais O negócio Vai ficar bem bonito Então Socando Socando Terra Como o mercado Está Tentando me socar Agora Com esse pedreiro O mercado Não está com dó Não Está querendo Está querendo Subir Uma Eu sempre falo Eu penso Sempre na mola Então eu tento Sempre acreditar Que o mercado Só está Empurrando para baixo Para depois esticar E empurrar para cima Sim Tem evidências disso Do ponto de vista técnico Eu acho que o mercado Dominicano Também está no ponto Está uma bola Uma bola Assim colhida Os topos Recentemente Fizeram Três movimentos Agora Na contra tendência E aí Isso é muito bonito Para a gente Imaginar A retomada Tendência De alta Vamos ver O que vai acontecer Depois das eleições O Bo Eu sei que tem uma parte Aqui que já te conhece Uma parte que não te conhece Ainda Mas eu queria Que você falasse Um pouco da sua história E também como que Você construiu O Ficlube Porque Eu sei que inclusive Tem muitos membros De projetos Que estão utilizando O Ficlube Estão fascinados E aí depois A gente vai falar Um pouco também Dessa nossa união De juntar realmente Essa força De todas as escolas De todas as informações Mas queria que você falasse Um pouco da metodologia Como é que funciona Como é que é a prática E um pouco da sua história Como é que você chegou Realmente na metodologia Que a gente tem hoje Bom Marco Eu nunca imaginei Estar aqui No mercado financeiro Eu era um engenheiro Mecânico nuclear Eu era um oficial De um submarino nuclear Nos Estados Unidos Depois entrei Em robótica Vim para o Brasil Em 97 Para adquirir Nosso representante Representante local Aí em 2001 Eles me chamaram De volta para os Estados Unidos E eu falo Não, eu não vou Eu vou ficar aqui no Brasil Com minha filha Minha esposa E o meu hobby Que era operar na bolsa Vai virar minha profissão Aí eu Assim Cair de costas Cara Eu não sabia Nada sobre o mercado Fui entrar Sem preparação Perdi um monte de dinheiro Aí pensei Cara Não aceito isso Eu sou gringoleiro Não desisto nunca Então Comecei a estudar Sobre Primeiro Dalas técnicas Eu achava Que a solução Sucesso No mercado financeiro Era ligado Mais com matemática Comportamento de preço Então eu fui atrás De leitura de preço Estudei tudo Que eu pude imaginar Depois passei Tudo isso Por alguns filtros Que engenheiros Entendam o que é E aí Acabei jogando Os 99,9% Para fora E ficando Só com os 5% 5% não Assim 0,1% Que funciona Que realmente Dá dinheiro Isso é a tendência A consolidação E aí Descobri Algumas coisas Sobre A média Áurea A natureza O Fibonacci No gráfico E aí O Fractal 5,3 Fractal 5,3 Muito bonito É A relação Mais Eficiente Para representar A média Áurea E quando Comecei a brincar Com o Fractal 5,3 Aí O Ficube Nasceu Então Ficube É uma maneira De ponto de vista Gráfico Na verdade Ficube É um trade system Completo Ele tem Três pilares Gerenciamento De risco Capital Psicologia Do mercado Parte mais difícil E depois Leitura de preço Com os indicadores Ficube E aí Marco Ficube Nasceu Mas ele Não ganhava Dinheiro Para mim Porque eu Estava machucado Não estava Bem de cabeça Aí comecei a estudar O Mark Douglas E eu entendi Realmente Essa Importância De como Alinhar Nossa cabeça Com o mercado Financeiro Tudo Tudo isso É muito Contra-intuitivo E também Eu não sabia Nada Sobre Gerenciamento De risco E capital Aí fiz Muito besteira Marco Aí perdi Muito grana Então Depois A gente começou A trade ao vivo Aqui Eu me apaixonei Pelo mercado Financeiro Eu tive Muita oportunidade De voltar Como executivo Na indústria De automação Mas Cara Alguma coisa Estava dizendo Fica aqui Porque você vai Poder ajudar Muita gente Ficube É muito simples Melhor maneira Para ver Tendência Consolidação Sem ambiguidade E quando você Combina isso Com uma boa Cabeça E gerenciamento De risco A gente tem O que ele chama De expectativa Positiva Assim No longo prazo O dinheiro Entra na conta Que a gente Consegue Através Do gráfico De identificar Oportunidades Boas Para entrar Riscos pequenos E alvos Distantes E o Cube In a nutshell O Bo Para quem não Te conhece Também Você tem Mais ou menos O número De quantos Alunos Ou quantas Pessoas Você já fez Mentoria Passou com você Enfim Você tem já Esse número Calculado Você chegou a calcular Já ou não Ou já perdeu A conta Já Não Nós temos A gente tem 15 mil Alunos Ficube Ao longo dos anos Mas na verdade Tem muito mais Também Porque tem Vários Influenciadores Vários Analistas Renomadas De análise Técnica Que nasceram Conosco Treinaram Junto conosco No Tira ao Vivo Então você Pensa Por exemplo André Moraes André Moraes Era o meu Aluno Então o que Ele ensina Fundamentos Importantes Sobre Ficube E a gente Atendeu Muito mais Gente O Fernando Goi Se utiliza Por exemplo Para fazer Essas operações Estruturadas Dele Nas opções Então tem Vários Diretamente Conosco 15 mil Mas aí No Brasil Inteiro Vários Outros E falando Falando um pouco Também Da história Do Bo Voltando ali Um pouco Para a história O Bo Já foi De grandes Corretoras Já foi Da Clear Para quem conhece A Clear Também E para quem Não conhece Tem um trabalho Do Bo E aí Uma das Grandes Surpresas Positivas Que eu tive Nesse Covid Bo Foi receber Um convite Seu Para a gente Fazer Um projeto Junto Um projeto Totalmente Aberto Totalmente Independente Que é a nossa Live Que a gente Faz No seu canal Do Youtube Todas as semanas E agora Acho que a grande Novidade Para todo mundo Que está aqui Oficialmente Que a gente Está transformando Ele num programa Lá da BMC News Então Agora vai ser Vai ser um compromisso Que não tem mais Como Como falhar Então Ou seja Eu acho Que a live Por mais Que a gente Tenha O respeito Enfim Busca a qualidade Tem um dia Que a gente Acaba atrasando A gente Às vezes Uma semana Anotado Agora com o programa Da BMC News A gente Está lá Toda terça-feira Faça chuva Faça sol Feriado Ano novo Nevando ou não Toda terça-feira A gente vai estar lá Seis horas da tarde Lembrando Pessoal Não tem Acho que no Brasil Talvez no mundo Dois grandes analistas Que façam Essa união Da análise Fundamentalista Com o momento Com o time Do Ficube Então A gente vai estar lá Sempre de acordo Com as demandas Para quem já acompanha As lives Então Ainda muito legal E agora a gente está Toda semana Seis horas Lá na BMC News Ah, eu acho que Vai ser fantástico Vou te falar Que desde que a gente Começou uma colaboração Eu me lembro, Marco Assim Cinco, seis anos Atrás Quando a gente foi Para os Estados Unidos Juntos Lá Na XP Sempre Acompanhado O seu trabalho E aí Eu acho que Da forma Que você Comunica Do lado Fundamentalista Que com Simplicidade Faz um excelente Trabalho De Assim Crunting numbers Você entende Muito bem Os números Mas mais do que isso Cara Você fala com todo mundo Você fala com o Brasil Inteiro E todas as pessoas Assim Realmente Titãs Assim De indústria Outros analistas Etc Então Para poder Associar Ficube Cara Com seu nome E agora Assim Com Com o programa De televisão É fantástico É fantástico Eu acho Muito poderoso Mesmo Até você Faz Eu sentir E entender Muito melhor Do lado Fundamentalista Que trouxe Para mim Uma outra Dimensão Então Quando a gente Consegue Entender Que tem Um gráfico Bonito Com uma empresa Que você realmente Está muito Otimista Acho que é uma Super combinação Informação Poderosíssima Sim E eu Depois Para quem ficar Até o final Eu vou deixar Aqui um Call Que provavelmente O Bo Já tem análise De cabeça Mas também Depois a gente Pode fazer A manhã O vídeo É o que a gente Já falou A gente sempre fala Todas as semanas Mas antes de terminar A gente fala Um pouco De um papel A gente combina Aqui Para a gente Não terminar A noite Sem um call Sem uma recomendação Mas antes Eu queria que você Falasse um pouco Desse projeto Que você está lançando Acho que é Semana que vem Que começa Essa maestria Do mercado Queria que você Falasse aqui Fazer o convite Para todo mundo Para quem não está Cadastrado Falar um pouco Do que vai ser Esse evento Que começa Na terça-feira Que vem É isso? Semana que vem? É isso Segunda-feira que vem Segunda-feira que vem Um pouco mais Que é o meu estilo A gente entende Que realmente Precisa Dominar Três pilares Essenciais Primeiro É diretamente Risco e capital Porque Cara Se a gente Não respeitar isso Não tem como Ganhar No longo prazo Muitas pessoas Entram no mercado Pensando em ganância Acabam Alavancando E aí Perdendo dinheiro Segundo é Psicologia do mercado Porque A gente Quando mete Nosso mercado Dinheiro no mercado Começa A mexer Com a nossa Emoção As pessoas Saiam De decisões Racionais E entrar Em decisões Emocionais E a gente Entende Que o ser humano Quando ele Faz isso Ele coloca A probabilidade A matemática No mercado Contra ele Então a gente Vai falar um pouco Sobre isso também Nós vamos falar Sobre A essência Do movimento De preço Marco Qualquer criança Pode te falar Se o preço Está subindo Ou caindo Olhando para o gráfico Então a gente Vai falar Sobre tendência 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 De alta Tendência De baixa E consolidação Na tendência A gente ganha Na consolidação A gente perde A gente acaba Sendo Assim Violinado É uma frustração Danada Então a gente Vai falar Sobre isso E depois Eu vou falar Como a gente Pode colocar Três linhas No gráfico E entender Perfeitamente Sem qualquer Ambiguidade Quando é Para comprar Quando é Para vender E quando é Para ficar fora Então esse O nosso trabalho na semana mais estreia do mercado. Então, eu estou muito animado. É sempre assim. A gente fala tudo sobre a verdade do mercado financeiro. Recentemente, eu estou indignado com um monte de mensagem na internet indo atrás das pessoas que estão com medo da COVID ou com ganância, dizendo, cara, seja um trader de elite. Clica aqui no seu celular e em cinco minutos você vai fazer mil reais. A gente sabe que não é bem assim, né, Marco? Então, temos que realmente ir e falar mais para o público sobre a verdade do mercado. Todo mundo é capaz de ganhar dinheiro no mercado financeiro, quando faz da forma prudente, realmente com informação preciosa, né, de valor. E quando tem cabeça boa, quando respeita os riscos, quando tem horizontes assim, de longo prazo, quando não entra na emoção, e tenta executar qualquer sistema, assim, mas com consistência e disciplina. Então, isso é a maestria do mercado, não é só ler gráfico, é muito mais do que isso. O pessoal pedindo aqui, Bo, falando de Ibovespa, também a gente deixa um call para o final, que o Bo está sem o Ficube aberto aí, mas a gente, depois amanhã, para quem perdeu aqui, amanhã, terça-feira, 18 horas, a gente vai estar junto lá no canal da BMC, toda terça-feira. Então, usualmente, para quem não acompanha toda semana, sempre a gente fala, começa com Bolsa Americana, S&P 500, a gente fala de Ibovespa e a gente fala de dólar. Então, a gente já passa não só a análise, como a recomendação, tanto incluindo, somando, tanto a análise técnica como a análise fundamentalista para você tomar a melhor decisão de investimento. Então, a gente, é uma análise única, vocês não vão encontrar em lugar nenhum feita dessa forma. Então, sempre a gente fala desses três ativos, da tendência das bolsas e do dólar, e depois a gente faz análise ali de alguns outros ativos no decorrer com a demanda que surge. Então, só para reforçar, pessoal, esse evento aqui do Bolsa, começa semana que vem, ele é totalmente online e totalmente gratuito. Então, não precisa se preocupar, só precisa fazer a inscrição. Eu ajudei, também deixei na minha bio aqui, o link está aqui em cima, se você não achar, está na minha bio. Depois eu vou mandar pelo story, vou mandar pelo, também pelo Telegram, tá? Então, é só se inscrever lá, está, é 100% online, 100% gratuito. Agora... Eu quero desvendar alguma coisa aqui, Marco, as pessoas acham que para ler um gráfico você tem que ter uma coisa assim, um encequiopédia, assim. Aí, 1%, 0,1% desse gráfico, desse livro aqui, realmente, o que funciona? As pessoas gastam muito tempo, perdem muita energia, muito dinheiro, indo atrás de uma solução mágica. Não tem uma solução mágica, mas tem uma solução natural que não falha, que se aplica em todos os mercados, todos os ativos, todos os tempos gráficos, todas as direções, todos os tiros operacionais. Então, isso é o Picubi. Quando você aprende isso, você matou o gráfico, qualquer mercado, qualquer ativo para sempre. E aí, a gente tem várias outras ferramentas que a gente utiliza para rastrear no mundo inteiro os melhores condições técnicas. Quais são os papéis que estão em forte tendência? Quais que estão entrando na forte tendência? Quais estão na consolidação que a gente não quer nem saber, nem saber disso aí? Imagina que a gente pega a análise fundamentalista sua e combina com essa condição técnica bonita que é o mais comportamental. Aí é uma combinação muito forte. muito boa. E o... E muita gente participa, tem participado durante o nosso bate-papo e muita coisa se concretizou nessas últimas semanas, últimos meses, desde que a gente começou esse encontro e uma delas, só para a gente... O Bô deve estar na cabeça, mas depois amanhã a gente faz análise sobre Bovespa, sobre S&P 500, sobre dólar, mas uma delas que eu já deixei aqui, inclusive acabei de falar sobre dividendos, que o Bo já analisou, a gente já falou lá, tem, você pode ver, está tudo gravado no canal do Bo, mas que a gente reforça a recomendação no lado fundamentalista para a gente terminar aqui falando que não deixamos nenhuma recomendação, que é a Vale. Então amanhã, depois a gente faz análise da Vale ao vivo para vocês, novamente atualiza com o pregão dessa terça-feira, mas depois do resultado do terceiro trimestre a gente reforçou a nossa opinião, reforçamos a expectativa de forte geração de caixa de um quarto trimestre muito bom, que deve ser muito parecido ou melhor do que foi o terceiro trimestre. A gente tem uma geração de caixa, minério de ferro não vai cair, provavelmente a gente vai ter uma revisão para cima, a gente já passou os nossos números aqui na Sara Live. Dividend yield na nossa projeção da Sara Invest 11,2%, mas tem analista falando de 14, 15% de dividendo para o ano que vem. E aí depois, amanhã, o Bo, ele fala um pouco da análise do Ficube, mas a gente está muito bem, os astros estão muito alinhados nessa análise aqui. Não são 100% das análises que a gente vai estar concordando, talvez eu tenha uma opinião, o Bo tenha outra, mas na Vale talvez seja um dos consensos que a gente está bastante confortável no case, já vem carregando, já esse call já tem alguns meses até, até a gente acha que está faltando um pouco mais de força, uma atração, a própria Bolsa Mundial e Bovespa também não tem ajudado, mas o papel continua numa tendência muito forte, depois amanhã o Bo faz a análise completa da Vale para a gente. Aí eu reforço também um pouco da parte fundamentalista para quem estiver lá ao vivo. Beleza, eu já posso adiantar que eu acho que essa pequena realização é mais uma oportunidade de comprar mais na Vale, mas a gente vai dar com mais detalhes amanhã às 18 horas. É isso aí. E aí a gente fala de todos os ativos, sempre atendendo àquelas que são mais demandadas, a gente espera todo mundo lá. E lembrando, pessoal, não deixa, esqueça de fazer a sua inscrição aqui no, na Mestria do Mercado aí do Bo, que começa semana que vem, tá? E se você não encontrar, eu mando o link para todo mundo, eu também tenho o link na minha bio, está o link, mas também eu vou deixar no story depois o link, no Telegram deixo o link para todo mundo, tá? Então, lembrando, o evento 100% online, 100% gratuito, é muito importante conhecer também não só os alunos, né, Bo, mas também o professor dos alunos, então não perco essa chance aí de conhecer o mestre do mercado aí, né? Para também não cair nessas roubadas aí que o Bo falou para não sair machucado nessas volatilidades do mercado, né? Eu agradeço a sua oportunidade, eu estou muito animado com a nossa parceria, a gente, assim, nosso principal objetivo no Ficube, a gente quer o bem, quer o bem de todo mundo em geral, de nossa base, nossos clientes, e para as novas pessoas que estão entrando no mercado financeiro, porque quando você aprende a fazer a coisa certa desde o início, e principalmente você evita uma experiência traumática no mercado financeiro, aí você tem muito mais, nossa pesquisa mostra que tem muito maior chance de ter sucesso mais rápido com resultados melhores, com a cabeça mais tranquila, quando você evita esse grande trauma. e aí, quando você entra no mercado, como eu fiz, sem preparação, e acaba tendo uma trauma, cara, ele afeta, assim, não financeiramente só, mas pode afetar a família, amigos, o próprio bem-estar. Então, esse é o nosso primeiro objetivo. A gente quer que os novos entrando no mercado, entendam a verdade sobre o mercado, que tenham as habilidades necessárias de aprender, sobreviver e prosperar. Então, como qualquer outra na vida, qualquer outra tarefa na vida, isso requer preparação, trabalho, estudo, às vezes a gente falha, tem que levantar, resiliência, ter que gostar do que faz, tem tudo isso, tem um lado fantástico de mercado financeiro, do ponto de vista psicológico. Aliás, Marco, eu acho que tudo é psicologia, tudo. Tudo é psicologia. Você levanta todo dia de manhã e escolhe, cara, eu vou ter um excelente dia, eu vou ter um dia ruim. Muitas vezes é só aqui, a nossa atitude e nossas escolhas. É. E eu acho que funciona não só pelo lado bom, mas também pelo lado ruim, porque o investidor, ele fala assim, pô, é muito fácil operar na Bolsa, é só comprar barato e vender caro, né? É muito fácil. Só que o investidor, se você pegar historicamente, isso em ações, isso em até cotas de fundos, todos os títulos, valores imobiliários, o investidor faz justamente o inverso. Ele compra, lá quando está a Bolsa, está a 150 mil pontos, vai lá e compra, pô, agora está legal, é fácil ganhar dinheiro, e aí vende, aí vem a primeira realização, vende, vai para 80 mil pontos, vende tudo, né? E aí acaba fazendo o quê? Compra caro e vende barato. Isso tem estudos, tem papers, tem séculos de estudos aí, no Brasil, nos Estados Unidos, tem montanhas de papers. Investidor é basicamente a psicologia inversa, você acaba operando só com irracionalmente, né? Isso mesmo, exatamente isso. Então, quando tem um plano, quando tem um sistema, não que alguém te deu, mas que você entende os porquês também. Por que compra aqui? Por que isso é um bom setup? Por que esse indicador? Por que essa questão psicológica? Por que a matemática? Quando você entende os porquês, aí você confia. Quando você confia, é bem mais tranquilo. Só uma questão de realmente ter a informação ao ponto, realmente sentir qualidade, de ponto de vista fundamentalista. Um gráfico depois é simples, é só acreditar. A gente faz junto também. Isso é muito bom da nossa comunidade. Todo mundo faz junto. A gente segura a mão, faz junto e cuida de todos esses aspectos matemáticos, psicológicos, operacionais. É isso aí. Muito bom, muito obrigado pela participação, pelo tempo, pela disponibilidade. Amanhã a gente se vê às seis horas. A gente está terminando aqui e já já a gente volta, porque a gente tem um segundo tempo agora que a gente bate um papo sobre fundos imobiliários. Mas como eu falei lá para quem acompanha também o nosso trabalho, já já a gente vai começar a falar de BDRs também. Desde que aumente a liquidez, a gente consiga ter negociação, a gente traz lá para o nosso bate-papo semanal toda terça às 18 horas lá na BMC. Beleza? Bom, muito obrigado pelo convite. Parabéns por todas as iniciativas. Eu estou muito animado de aparecer às 18 horas nas terças-feiras no BMC TV. E, cara, vamos para frente para ajudar muito, gente. Vamos junto. Uma ótima semana, Bom. Obrigado novamente. Valeu, um abraço. Tchau, gente. Tchau, pessoal.